Você vai pegar o seu sapato, pé direito. Se for sapato, você põe a nota de dois reais lá. Se for sandália, gruda com durex, senão ela vai cair. Eu grudo com durex. E quem tá lá fora, põe entre o pé e a meia, não põe no sapato. Se você tiver de meia, tem que ser entre o pé e a meia. Tem que pegar na pele, tá? Passou o 31, ó, a virada. Quando você chegou em casa, você vai tirar esta nota e você vai colocar na sua carteira e você vai gastar ela rápido. Ah, então eu vou botar uma nota de 200. Não é 200, é 2. Porque 200 é 2, mais 0, mais 0. 2 é 2 puro, por isso que é 2. Ah, mas e 2 euros? Põe a moeda. O dólar é mais difícil, porque você quase não tem nota de 2 dólares mais. Então você põe 20. Então 2 reais no pé direito, colado. Se você tiver de sandália. Tem que encostar na pele. Tem que encostar na pele. Se não tiver de sandália, tiver de meia, entre o pé e a meia.